E os números dele também, desse último clube que ele estava, também são pífios. Então, assim, não há justificativa alguma. O Vina tem um problema no pubis, cara, que foi que mantiveram em off, mas ele já veio com um problema no pubis. Imagina, deve continuar, o problema do pubis não se conserta. Então, assim, eu vou voltar a contestar o que eu tenho contestado em todos os programas. O Grêmio tem um departamento. Eu gostaria muito que prestassem contas à torcida dos jogadores que foram indicados por esse departamento, o CDD, a direção. Eu queria realmente que fosse prestado contas. Ó, nos indicaram tais e tais e tais, e nós não conseguimos contratar por isso, por isso, por isso. Porque, cara, eu não acredito que com um departamento desses, que analisa, que vê, que, a princípio, todo mundo, todo mundo, o Kalev esteve aqui e falou bem. O Vina sempre fala bem, que é envolvido lá com a política interna do clube. Todo diretor vem aqui, o que veio na semana passada, também o Rafael, né, que veio na semana passada, também falou bem no departamento. Só que, o que está acontecendo? Os caras não estão indo atrás, não estão negociando com o que é indicado, os caras não estão conseguindo, porque não é possível que com um departamento desse, a solução seja Daverson e Vina, né? O que que tu acha, Paulo? Eu não acredito, eu particularmente não acredito em Salvador da Pátria. O Soares, por mais craque classe mundial que ele é, e um ídolo por onde passou, ele nos levou a ser vice-campeão brasileiro, ao campeonato gaúcho, e estaria muito bem, não tenho nenhuma dúvida, na Libertadores este ano, mas ele é um fenômeno, que passou por aqui e se foi. E todos os times que eu me lembro, eu frequento o Velho Casarão desde 1989, 89, e vou ao estádio desde, eu nasci em 81, estou com 42 anos, enfim. E todos os times que eu vi do Grêmio campeão de grandes, grandes títulos, não é desprezar o nosso querido gauchão, que é importante até pela rivalidade local. E o ano que vem tem octavo. Mas o Grêmio sempre disputou com times mais ricos, seja do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, e todas as vezes que o Grêmio foi campeão, o Grêmio tinha grupo. O Grêmio foi campeão de grandes coisas. Então, a gente me lembra de 95, aquele time era um time barato. Barato, mas você tinha jogadores que vieram aqui e deram certo. Então, eu não acredito que uma contratação, eu acho que é muito importante o que o Mário está colocando, de ter uma super contratação. Mas eu não acredito que o Grêmio, com o Fábio sendo opção na lateral direita, porque eu acho até que o João Pedro vai muito bem, mas o Reinaldo sendo titular. Uma zaga nossa, por mais mito, nós temos que botar duas estátuas lá para o Geralmel e para o Kahneman, mas o Kahneman ainda tem lenha para queimar, mas nós temos que ter um novo zagueiro. Por exemplo, o Cruzeiro agora contratou um ex-gremista, o Wallace. O Wallace cairia como uma luva no meio campo do Grêmio. Então, o Cruzeiro teve a criatividade que os gremistas não tiveram. Dinheiro, não é criatividade, é dinheiro. Não foi dinheiro. Eu não quero criticar aqui, naturalmente. Mas falta um substituto para o Cristaldo e no ataque falta dois, três atacantes para, junto com o Diego Costa, ter um grupo que possa disputar o campeão brasileiro. Eu não consigo ver uma peça só vindo para o Grêmio e salvando toda a pátria. Eu concluo ali. Eu concluo ali.